Música Era uma vez um coelhinho da Páscoa que vivia em uma linda casinha na floresta. Música Certo dia, em uma linda manhã de Páscoa, levantou-se bem cedinho e saiu de sua casa para entregar seus deliciosos ovos de Páscoa. Mas ele saiu tão rápido que se esqueceu de trancar sua porta. Quando voltou, a porta estava fechada. Ele bateu, chamou, gritou, empurrou, mas lá de dentro ouviu uma voz. Eu sou o porco-porquês, salto-te em cima e faço-te em três. O coelhinho parou assustado e ficou sem saber o que fazer. Então lembrou-se de pedir ajuda a um amigo maior e mais forte que ele. No caminho, encontrou o hipopótamo que perguntou. O que tens, coelhinho? Por que está tão triste? O coelhinho respondeu. Sabe, amigo hipopótamo, eu levantei bem cedinho, saí de casa para entregar meus deliciosos ovos de Páscoa e quando cheguei, a porta estava trancada. Agora o porco-porquês está lá e disse que vai me saltar em cima e me fazer em três. O hipopótamo respondeu. Não, 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 não. Desculpa, coelhinho. Eu também tenho medo e não posso te ajudar. O coelhinho da Páscoa ficou ainda mais triste. Seu amigo hipopótamo, tão grande, tão forte, não poderia ajudá-lo. Então, continuou seu caminho com lágrimas nos olhos. Foi então que apareceu sua amiga galinha com um lindo sorriso. Ela sim poderia ajudá-lo. E o coelhinho contou o que tinha acontecido. Mas dona galinha nem esperou o seu coelho contar o acontecido e já foi logo dizendo. Eu também tenho muito medo do porco-porquês. Desculpe, meu amigo, mas não poderei te ajudar. Pó, 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 pó. Cada vez mais triste, sem saber a quem pedir ajuda, o coelhinho continua sua caminhada. O coelhinho ficou sentado no meio do caminho, sem saber o que fazer. Já estava cansado e muito chateado. E por isso, começou a reclamar. Ah, um porco malvado que me tira de casa e ninguém me ajuda. Naquele momento, uma formiguinha passava por ali e ouviu sua reclamação. Então, perguntou ao coelho. O que está acontecendo? Já entregou todos seus deliciosos ovos, senhor coelho? E mais uma vez, o coelhinho contou tudo o que aconteceu. E sem acreditar, a formiguinha perguntou. O que? Quem aquele porco-porquês pensa que é? Ah, vou te ajudar. Disse a formiguinha. O coelho, sem acreditar, respondeu. Nossa, você é uma simples formiguinha. Acha que consegue vencer o porco-porquês? Meus outros amigos fortes e valentes não puderam me ajudar. Como você tão pequenininha conseguirá? E assim, foram juntos à porta da casa e ouviram de fora os gritos de alegria do porco-porquês festejando. Ao perceber que alguém chegava, ele gritou. Quem está aí? Sou eu, o coelhinho da Páscoa. Ah, eu sou o porco-porquês. Salto-te em cima e faço-te em três. E eu sou a formiga rabica. Te salto em cima e te furo a barriga. A formiga respondeu cheia de coragem. E assim como disse, não pensou duas vezes e pimba! Saltou pra cima do porco e picou sua barriga. O porco, cheio de dor, começou a gritar e saiu correndo. Ai, 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 ai! Socorro! Socorro! O coelhinho da Páscoa pulava de alegria e agradeceu a formiga. Obrigada, minha amiga formiga. És tão pequenininha, mas muito valente. Ah, senhor coelho, não precisa me agradecer. Amigos são pra essas coisas. Finalmente, o coelhinho pôde entrar em sua própria casa para descansar. Afinal, seu dia foi bem longo. Ele entregou muitos ovinhos de Páscoa por aí. Fim! 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 Fim!